Eu sou o Felipe Papais Rodrigues, designer de papel. Tenho desenvolvida a minha atividade enquanto designer, dedicada sobretudo ao papel e à pertenagem. E aqui foi uma conjugação de interesses e de vontade, que foi criar um projeto que se chama precisamente o Abraço de Papel, porque é uma junção de vontades, que é a Associação Abraço e eu que sou o papel. Um Abraço de Papel é o projeto que fundamentalmente consiste em criar, desenvolver e estar aqui em modo de ateliê de portas abertas. Em termos de trabalho, é muitíssimo interessante para divulgar o mais possível o trabalho com papel, o origami, a cartonagem, a ilustração, que na verdade foi o ponto de partida. Este Abraço de Papel foi feito para abraçar o Monte Velho, porque o Monte Velho, assim, se mostrou disponível para abraçar este projeto. Também lhe encanta especialmente. É um vinho para todos os dias e que, com este Abraço de Papel, passa a ser um presente. E é um presente especial, porque é um presente com um abraço. Esporão, Valentejo, Planície, está tudo interligado. A minha parte é quando eu próprio fico surpreendida com o que é no final. A minha parte é quando eu tenho um abraço.